Fala aí família, tudo bom? Ah, carnaval Carnaval sem carnaval, né? Imagina, pela primeira vez na minha vida eu vejo Salvador sem carnaval Hoje é segunda-feira de carnaval Enfim Pessoal, esse aqui é um vídeo de alerta sobre leilão Motos de leilão, veículos de leilão no geral Mas aqui a gente fala de moto, né? Antes disso eu quero pedir pra vocês deixarem o joinha, né? Se você já curte o canal, gosta desse conteúdo aqui Se você caiu agora, deixa logo esse joinha aí Porque vai me ajudar muito, galera, muito Muita gente esquece de deixar o joinha, mas deixa aí, já deixa logo E se você já é inscrito no canal Dá uma olhadinha se você continua inscrito Porque o YouTube tá tirando a inscrição de alguns de vocês E se você caiu de paraquedas aqui Primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo Convido a se inscrever Se você gostar do conteúdo Assista também os outros conteúdos Aproveita e assista essa playlist aqui, ó Mandando a real sobre consórcio Não caia nessa Arapuca, tá? Consórcio é uma furada Assiste esse vídeo pra você não cair nessa Arapuca Que é o consórcio Assiste essa playlist aí São vários vídeos que eu tô orientando vocês A não fazerem consórcio E como poder juntar tua grana Pra você comprar tua moto Sem precisar do consórcio Bom, pessoal, seguinte Ah, outra coisa Me segue lá no Instagram Tem promoções aí Dos patrocinadores Todos os dias Bom, vamos lá Deixa eu falar pra vocês Nesse tempo de crise Muita gente tá buscando Motos usadas Muita crise Motos inflacionadas Motos usadas Muito caras Inflacionadas E a opção acaba sendo Comprar uma usada Porque Dependendo da marca Eles não tem nem pra pronta entrega Deixa eu limpar aqui a lente Dependendo da marca Não tem nem pra pronta entrega Galera Então o jeito é Caminhar pras usadas Só que aí vocês vão achar Outro problema O preço das usadas Estourou Tem moto usada aí A preço de zero quilômetro De seis meses atrás E aí Faz o que? Bom Muitos têm Corrido pro leilão Como Uma opção Vantajosa Achando que é uma opção Vantajosa E esse vídeo aqui É um relato Relato não É uma dica Relato não Eu nunca fiz Leilão Mas Conheço muita gente Que comprou moto Em leilão E se lascou Eu vou deixar no card O relato Esse sim o relato De um querido inscrito Que é o João Mura De Cuiabá Se não me engano Tá João Desculpa se eu Falei o nome da sua cidade Errado Beijão João Mura E ele mandou Esse relato aqui Um vídeo bem legal Assistam Porque ele vai relatar Pra vocês Ele foi comprar Uma CG99 Ele queria pegar Essa moto Era uma vontade De pegar uma moto Reformar Uma CG99 Cara Foi um barato Que saiu caro Porque Ele fez Ele tirou a moto Tirou no leilão Deu lance Fez tudo Só que a moto Ele teve que pagar Vários impostos A moto veio Toda cheia de problema E o que ele gastou Na reforma Na reforma Da moto Seria Uma moto Usada Ou uma nova Até Uma mais nova Uma moto usada Desse mesmo ano Sairia até mais barato Se ele tivesse comprado E reformado Sem ser no leilão E com a reforma Saiu o preço De uma moto Usada Mas atualizada Então isso acaba Comprovando Que o leilão Não vale a pena Então assiste o vídeo Lá do João Mura Que eu deixei no card Para vocês verem A experiência dele Não foi legal Galera E aí qual é O meu ponto Quando vocês Forem fazer Participar De um leilão Não Participem Sem orientação De alguém Que tem experiência Leilão É vantajoso Sim Mas somente Para quem tem experiência Em leilões Se você Nunca participou De leilão Não é Um profissional Eu vou chamar Até de profissional Tem profissionais Tem pessoas que Trabalham com isso Compram E vendem Veículos de leilão Por experiência E aí eu não vou Desmerecer Esses profissionais Dizendo Leilão não presta Não compra não Dá uma furada Mas eu tenho que dizer Cuidado com Motos de leilão Principalmente Se você for sozinho Sem acompanhamento De um profissional Porque galera Leilão É pegadinha Em muitos casos Porque Se você não lê O edital do leilão Você vai se lascar Porque Cada leilão Tem suas regras Alguns leilões Eles Eles fazem algum acordo Com o Detran O que quer que seja Depende muito do leilão Tem leilão Que não é do Detran Tem leilão Gente Tem vários tipos De leilão Mas tem leilão Que você tem que pagar A dívida do veículo Tem leilão não Que a dívida É É perdoada Digamos assim E aí você compra Um veículo Que tem 100 mil reais De dívida Mas é perdoado Tem leilão não Que você tem que pagar A dívida do veículo E tudo isso Vai influenciar No valor final Do veículo Ou valor do lance inicial Tá bom E outra coisa Você não tem como Ligar o veículo Você não tem como Mexer no veículo Em alguns casos Você não tem nem como Abrir o veículo Ele tá trancado No caso de um carro No caso de uma moto Não tem como você mexer Não tem como você montar Não tem como você ligar É o visual Você vai lá No pátio Vai olhar a moto De longe E não pode Tocar sequer na moto E outros leilões Você vai ver A foto da moto Pior ainda Uma foto Não quer dizer nada Pode estar faltando peça O motor pode estar fundido Pode estar todo destruído Entre outras situações Então por essas e outras Se você tá achando Que vai se dar bem No leilão Indo lá O porretão Pra comprar Ah vou pegar uma moto De dois contos Eu vou pegar aí Uma quatro cilindros Aí por cinco contos Ô fi É o barato que sai caro Você vai pegar Esse Quatro caneco aí Por cinco contos Você vai gastar Trinta Pra consertar Porque o motor Deve estar todo destruído Deve ser moto Toda lascada Deve ter dívida Enfim O meu ponto de vista É o seguinte Não vale a pena A não ser Que você vá Com um profissional Vá acompanhado E aí você vai ter que Buscar um profissional Eu acho que existem Empresas especializadas Em leilões Profissionais Que podem te ajudar Te auxiliar E aí sim Eu recomendo Tá Mas lembrando Veículo de leilão Ele fica marcado Então quando o cara Se você por acaso For revender Um veículo de leilão Se o cara Puxar a capivara Do veículo E hoje existem Várias empresas Especializadas Em puxar a capivara Do veículo Capivara Pra quem não sabe É o histórico Você puxa o histórico Do veículo Tudo Os donos Multa A zoa toda E aí existem Empresas especializadas Que você paga um valor E aí eles dão Todo o histórico Da moto Do veículo É a capivara E aí vai aparecer Sei lá Veículo de leilão Então se você Tá achando Que você vai comprar Um veículo de leilão Também pra revender E se dá bem Olha Esquece isso Porque o cara Que comprar teu veículo Ele vai olhar Lá na capivara Veículo de leilão E isso desvaloriza Qualquer veículo Tá bom? Então avalie Leia o edital Se você quiser se aventurar Em leilões Saiba que você tem que ler O edital Todo Leia tudo Porque Você pode cair Numa pegadinha E A melhor orientação Que eu dou é Vá acompanhado De um profissional Ou Dê o lance Participe do leilão Acompanhado Com um profissional da área Tá certo? Agora eu quero saber De vocês Quem já participou De leilão Quem já comprou Moto de leilão Quem já participou Ou já deu lança Já tirou Moto de leilão Deixa aí tua experiência Eu quero saber Como é que foi tua experiência Em relação a isso Deixa aí nos comentários Eu quero ler E vai ser importante Para você ajudar A pessoas que querem Comprar moto de leilão E querem saber Como é que foi a experiência Tá bom? Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Deixa logo esse joinha Se você gostou do conteúdo Se inscreve no canal E não esqueça Não faça consórcio Eu sei que vai aparecer Alguma propaganda de consórcio Aqui Mas é isso aí Todo mundo ganha Eu ganho A Honda ganha A Yamaha ganha Não tem problema Mas não faça consórcio Não seja trouxa Beijão galera Valeu A Yamaha ganha A Yamaha ganha